Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, vocês não estão vendo errados, é o Spiritfare novamente aqui no canal, só que dessa vez tem uma surpresa. Saiu uma tradução português-brasil pro jogo. Já tem algum tempo que já saiu essa tradução e eu estava aguardando esse momento pra recomeçar o jogo com vocês. O jogo tem uma história maravilhosa e era um pecado mantê-lo no idioma inglês. Não é todo mundo que entende inglês, principalmente a audiência aqui do canal, prefere sempre legendado ou dublado. Estou trazendo ele novamente pra vocês, jogo distribuído pela Thunder Lotus. E também está no Xbox, e me peço pra quem quiser jogar e aproveitar. Vocês apertam o Start, o jogo já aplica a tradução. Ou é só vir aqui no idioma e colocar Português. Estou trazendo ele novamente. E por um instante não fosse acordar mais. Seria bem irônico, não? Eu sou o Caronte. O barqueiro dos espíritos. Bem, eu era até você chegar. Não posso dizer que fico triste por ir embora, mas eu tinha algumas coisas a fazer. Infelizmente, você vai ter que cuidar das minhas pendências. Afinal, é o meu último dia. E você é... Estela. Bem-vinda, Estela. Estou vendo que você trouxe um amigo, como ele se chama? Dafodil. Ainda acho que é o nome de remédio, mas tudo bem. Então vocês dois vão dividir o fardo? Que vão herdar de mim? Como eu disse, em alguns minutos vou desaparecer desse mundo. E é por isso que você está aqui. Você será a nova baqueira dos espíritos. Escute, sua tarefa é bem simples, mas nada fácil. Busque espíritos errantes que estão presos nas ilhas e, quando estiverem prontos, traga-os para cá. As almas do que estão morrendo não conseguem fazer a travessia sozinhas. Você tem que ajudá-las a realizar seus últimos desejos e servi-las até o último suspiro das mesmas. Aquela ponte redonda é o portal... portal eterno. O alfa onde tudo começa, o ômega onde tudo termina. Ali é o limiar da existência, o lugar onde todas as jornadas se completam. Não existe nenhuma tarefa mais importante. Nunca se esqueça disso, Stella. Aqui eu queria lhe dar uma coisa. Agora tome cuidado com isto aqui. Esta é a luz eterna. É o símbolo da função que você desempenha aqui e a única ferramenta de que vai precisar. Bem, então está resolvido. A luz eterna vai ajudar nos seus percursos. Ela é a luz que brilha na escuridão. A derradeira esperança dos que se foram. A esperança é uma chama, uma luz que nunca fraqueja. O farol da eternidade. É um fardo pesado e inconveniente, mas não a missão mais nobre e mais importante do que essa. O destino das almas está em suas mãos. Veja bem, eu até fiquei assoberbado no começo. É só se concentrar bastante. Um passo de cada vez. Logo você vai se acostumar com este lugar. Com estes momentos. Vocês são os novos barqueiros dos espíritos, afinal de contas. Ah, só mais uma coisa. Quando eu me for, você vai ter que encontrar o seu próprio barco. O meu não serve para você e vai desaparecer assim que eu me for. Se você remar na direção certa durante algum tempo, deve encontrar um barco não muito longe daqui. Provavelmente. Chegou a minha hora. Lá vou eu. Adeus, Estela. E boa sorte. Você vai precisar. Que jogo. Eu falei que a história é sensacional. Que vale a pena uma legenda para esse game. Pronto. Chegamos aqui no porto. Onde vocês já sabem do vídeo anterior. Ela irá encontrar uma ajuda. E encontraremos nosso primeiro barco. Os controles são fáceis. O A pula. Quanto mais alto você vai, mais alto ela também vai. O X é o botão de interação. Estela. É você mesmo? Fica em pé direito e deixe-me dar uma olhada em você. Você está ótima. E vejo que da Fodio está aqui também. Vamos ter que encontrar um rolinho, tira pelo. Ah, pode não ser o teu óbvio, até o final. Sou eu. Gwen. Que bom que me encontrou. Mas se você está aqui, isso quer dizer... Ah, você é a nova barqueira dos espíritos. Se o Spirit First significa barqueira dos espíritos. Você está substituindo o Caronte. Eu estava tentando me livrar dele e vim parar aqui por acidente. Estou presa nessa ilha nojenta há cerca de uma semana, vivendo de sardinha e cigarro. Engraçado que antes eu que costumava tirar você dos apuros. Você que agora tem uma luz eterna, é claro. Você está vendo aquele barco ali? É esse. Está claramente em mau estado, mas vamos levá-lo. Aposto que vai funcionar, já que você é a barqueira dos espíritos. Está bem, me encontre lá no Converse. Eu explicarei tudo. O jogo até muda, né, cara? Por causa da legenda. É algo muito fenomenal que a Tandos Lótus fez, cara. É algo muito da hora, mano. Dá gosto de jogar com legenda. Ok, lá vai. Espero que o meu casaco de pele não estrague muito. Ótimo. Eu não sou muito de me entusiasmar, mas estou com um bom pressentimento. É melhor do que eu imaginei. Então, ao que tudo indica, o barco agora é seu. Não acho? Que bom. E como você é a barqueira dos espíritos, o seu trabalho agora é reunir os espíritos errantes. A bordo, eles vão assumir sua verdadeira forma. Pelo menos essa é a minha teoria. Por que você está me vendo assim? Você tem que me vir me dar um abraço. Vamos lá. Menuzinho. X. Abraçar. Agora sim. Venha comigo agora. Vamos dar uma olhada nesse caos. Ah, não. Que bagunça. Parece até o quintal da Tia Petúnia. Um belo e bagunçado testemunho à preguiça de alguém. Ou uma incapacidade terrível de se livrar de qualquer coisa. Em todo caso, é melhor darmos um jeito nisso, antes que a minha alergia ataque. Deixe-me pensar. Só há um jeito de limpar tudo isso. Você tem que conhecer o Albert. Ele vai ser o seu construtor naval de confiança. E só faz piada em fame. Mas é o único que pode consertar seu barco. Melhor ir logo ao estaleiro do Albert. Você deve estar se perguntando como se faz pra conduzir esse barco. É bem fácil. Tome aqui essa chave que encontrei na ilha. Ela destanca a porta na cabine da popa. Lá você vai encontrar um projetor de mapas. Como é que eu sei de tudo isso? Bom, você sabe que eu estava planejando uma fuga. E você sabe bem como eu sou. Planejo tudo meticulosamente. Muito. Meticulosamente. Agora vai lá e abra a cabine, Estela. Não deve ser difícil usar o projetor e depois você só vai precisar marcar o estaleiro no mapa. Vamos lá. Vamos usar o projetor aqui. A gente tá aqui nesse porto. O mapa vai se abrindo conforme nós vamos navegando. E tá aqui o estaleiro do Albert. Define o destino. Enquanto o barco, ele faz o seu papel aqui, a gente pode, por exemplo, pescar. E pescar nesse jogo é bem fácil. Acho que dá conquista também. X pra puxar a linha. Pronto, peixinho. Aí sim, ó. Como falei antes, queria ter partido sozinha, mas por algum motivo não pude. Agora que estou vendo você, acho que sei porquê. Vou lhe dar um pouco de espaço. Não deixe de explorar o barco. Você pode até tentar usar aquela vara de pescar. O mundo é sua osta. Bom, a gente já tá chegando no local. Estaleiro do Albert. O jogo, ele é um simulador de barco onde coletamos almas perdidas. Vamos pro estaleiro aprimorar o nosso posto de projetos. É a única maneira de limpar esses cacarecos. Fico curiosa para saber o que vai sair dessa tanqueira. A julgar pelo cheiro, tem no mínimo sete tipos diferentes de poeira ali. Vamos lá. A gente desce, pega o barquinho. Isso é em todo lugar, tá? A gente desce, pega o barquinho e vai pro local. Chegamos no Albert. É o tutubarão da coisa aqui. Bem-vindo ao meu estaleiro, jovem viajante. Onde os preços são o melhor amigo do cliente. Meu nome é Albert. Estou no mercado da construção há anos. E eu vou presumir que você é a nova baqueira dos espíritos. Bom, todo mundo da coisa tá óbvia hoje, né? É claro que sim. Vejo que você conseguiu dar partida no barco e trazê-la até aqui. Enfim, com um pouquinho de amor, esse pássaro voltará a brilhar. A primeira coisa, você vai precisar de uma mesa de projeto. Como é o seu dia e eu sou generoso, vou oferecê-la a você. Grátis. Lembre-se que é só o básico em termos de funcionalidade. Comprar nenhum valor tão baixo pelos próximos aprimoramentos que você vai querer fazer tudo logo. É só direcionar para aprimorar o barco. Aprimorar. Iniciante. Comprar. Aprimoramentos. Pronto. Aí tem o nível entusiasta que a gente precisa de tábuas de carvalho e fio de linho. A gente vai construindo o nosso barco de acordo com os recursos que nós vamos adquirindo e gerenciando ele. Você vai poder construir coisas no seu barco e depois editá-las. Legal, né? Mas se quiser aprimorar o barco em tamanho e em prazer, é só falar comigo. Quando começar a sentir que o barco é seu e está ficando pequeno, venha me ver. Até mais. Voltamos para o barco e continuamos nossa história. Perfeito. O Albert deu a mesa de graça para você, né? Ele disse que emprestou o barco a você. Não me cheira bem. Não sei o que está passando na cabeça dele, mas coisa boa não pode ser. Vamos nos concentrar na tarefa de agora. Que é limpar essa conversa. Boa a sua mesa de projeto que fica acima da sua cabine e selecione mover. Lá você consegue remover qualquer construção e recuperar recursos. Ó, a gente vai começar a editar as coisas aqui, ó. Editar. A gente vai selecionar a nossa sujeirinha, tá? Reciclar. Y. Pronto. Sumimos com a sujeira. Conseguimos obter alguns recursos. Essa era a tarefa de agora. Você saiu muito bem. É melhor que agora você tenha recursos para construir uma casa de hóspedes. O conforto necessário. Os espíritos, eles chegam e vão precisar de um lugar temporário para relaxar e dormir. Talvez não dormir. Posso afirmar que ninguém sabe passar mais de uma noite lá. Mas é melhor do que dormir no converse. Vou deixar ele em paz. Divirta-se. Vamos lá. Construir. X. E a gente tem aqui? Quarto de hóspedes. Vamos botar bem pra cá. Ah. Pronto. O resto das coisas não dá pra construir ainda porque faltam recursos. Então, por isso, essa tarefa aqui a gente faz. Nesse quarto de hóspedes vão ficar ela e as almas que nós fomos pegando. Ótimo trabalho, como sempre. Agora eu vou ter um lugar pra sentar e apreciar a vista. Espere. O que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo. Na verdade, estou com fome. Muita fome. Você sabe que eu sou péssimo na cozinha. Você é uma cozinha de mão cheia. E aposto que já pescou uns peixes. O problema é que eu não posso comer um peixe crum inteiro. Até tento, mas certamente vou acabar me engasgando e morrendo. O mais absurdo que seja. Então, por favor, use um pouco mais da sua mesa de projeto e construa uma cozinha a bordo. Tenho quase certeza que vem uma planta de cozinha lá. Vê como ser recursos. Doga. Você precisa de geleia luminescente. Só existe um jeito de conseguir. Ela adota muitas formas e, para mim, sempre foi a de água-viva. Eu sei que é irônico. A geleia de que você precisa para a cozinha só dá para conseguir com a água-viva. Então, não tem opção. Vou ter que encarar meus medos. Mas você está aqui. Com você, eu consigo. Elas vão aparecer no seu mapa como uma mancha negra do mais puro medo. Não tem como errar. Pode ir. Preciso de um tempo para me preparar. Bom, agora a gente vai começar a carregar recursos para poder equipar o barquinho. O mapa vai abrindo. Ali, ó. Aqui é o nosso destino. É automático. Você clica no mapa, o barquinho vai andar. Pronto. Começou. É agora. Agora é a nossa verdadeira aventura. Lá vêm elas. Não se esqueçam. Fique de olho nas que tem geleia luminescente. Não tem como confundir. Em todo caso, estoure o máximo que puder para ganhar centelhas. Espero que você se saia bem. Beleza. Ela vai ficar lá. A gente vai ter que vir aqui para cima para poder pegar elas. Vocês vão ver. Ó. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Tem que pegar várias dessas, ó. É bom ficar aqui em cima para pegar várias. Peguei. Pronto. Veio mais uma. É muito louco essa parte, cara. Acabou. Estou muito impressionada. Você arrasou. Saltando e disparando ligeira, feita estrescadente. E sem medo. Sem a menor hesitação. Você juntou geleia do que precisava para construir uma cozinha. Vamos lá. Vamos lá fazer a cozinha. Pegamos a geleia que precisava. Mesa de projetos. Construir. Cozinha. Pronto. Está aqui. Beleza. Primeiro passo do jogo feito. Agora você vai poder usar o forno. É bem simples. É botar o ingrediente e ficar esperando. Se quiser, experimente com essas espigas. Mal posso esperar para você cozinhar. Vou fazer três milhas. Cozinhar. Comida para ela. O cozinha de mão cheia para fazer pipoca, mas tudo bem. Não se esqueça. Os espíritos não se alimentam só de luz e água. Precisamos de uma boa refeição de vez em quando. Você vai ter que entender do que gosta. Conta a mim, sei que você lembra que eu amo cozinha afetiva. Antes que eu me esqueça, tem uma coisa que eu preciso dar a você. É o óbolo. Um símbolo de dar passagem. É a tarifa que cada espírito precisa pagar. Mas algo me diz que você já sabia. Vamos continuar melhorando nosso barco? Você deve ter visto que na sua mesa tem um projeto chamado roçado para uma horta. Você pode cultivar coisas aqui e transformar o navio em uma fazenda simpática. Se eu fosse você, começaria com roçado. Vai ser fácil encontrar os recursos necessários por aqui e ali você pode cultivar lino. E você pode usar para fazer várias coisas. Além do roçado, também pode comprar sementes para plantar. Isso fica para outro dia. Bom, galera. Esse aqui é o comecinho do Spirit Fairy. A barqueira dos espíritos. Eu achei o jogo que ficou muito melhor com a legenda em português. Eu não vou me estender muito aqui porque tem muita história. E eu acho que é melhor vocês lerem e acompanharem com a própria imaginação de vocês. Eu gostei demais desse jogo. Demais mesmo. Demais mesmo. Obrigado novamente a tantos lotos por ter enviado uma cópia do game. E também está no Game Pass se vocês quiserem jogar por lá. Belezinha? O jogo é incrível. O jogo é longo. Você vai se divertir por horas e horas aí. Construindo, editando seu barco. E salvando as almas penadas desse mundo. Beleza? Curtiu? Deixa um likezão da massa. Se inscreve no canal para acompanhar nosso conteúdo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em grupos de Facebook, WhatsApp, Twitter e todas as redes sociais que você conseguir. Joguem, experimentem. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui. Fui.